Um corpo foi encontrado em um lago no setor Jaó. Fred Silveira volta com a gente. Esse corpo, de quem era esse corpo? Fred. Pois é, Branquinho, esse caso chamou a atenção justamente por causa desse corpo, que inicialmente não tinha uma identificação. Só que a polícia acabou fazendo essa identificação e aí isso foi divulgado para a imprensa somente agora. No caso, se trata de fato de Isadora Alves de Faria, a mãe que chocou o país. Não sei se você lembra desse caso, ela que teria matado as filhas em Edeia no ano passado, no dia 27 de setembro do ano passado, quando ela própria teria confessado isso. A Isadora, ela estava em um presídio, só que como ela teria tentado suicídio algumas vezes, ela foi então transferida para um hospital psiquiátrico. O corpo dela foi encontrado em um lago no setor Jaó. A polícia ainda não sabe dizer o que pode ter acontecido, até porque as investigações seguem em curso para que a polícia possa entender o que de fato teria acontecido. Como eu disse, esse corpo foi encontrado no dia 7 de novembro desse ano, né, e somente agora, ou seja, no mês passado, e somente agora a polícia confirmou e divulgou que de fato esse corpo se trata de Isadora Alves de Faria, a mãe das meninas, ela que teria, inclusive, confessado, ter matado as filhas, na época Maria Alice Alves de Souza Barbosa, de 6 anos, e Livínia Souza Barbosa, de 10 anos. Nesse caso, Branc, a gente lembra que esse caso trouxe muita repercussão, a mãe, inclusive, foi encontrada numa mata escondida, esse caso que repercutiu bastante, como eu disse, ela teria sido levada para um presídio, lá ela tentou suicídio por algumas vezes, e foi transferida, então, para um hospital psiquiátrico em Aparecida de Goiânia. Então, o corpo foi encontrado no dia 7, a polícia, então, confirma agora que o corpo encontrado, de fato, era dessa mãe. Sobre o que pode ter acontecido, como eu disse anteriormente, as investigações seguem em curso para que a polícia entenda como essa mulher morreu e o que ela estava fazendo fora dessa casa psiquiátrica onde ela estava internada. Branquinho? Meu Deus, que história triste, né? Esse caso já foi terrível, e agora, infelizmente, esse desfecho aí. Valeu, Fred. Daqui a pouco, a gente volta.